E salve rapaziada, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de corrida maluca aqui no Forza Horizon 3, galera. Isso mesmo, e hoje a corrida maluca vai ser de Ford, Fiesta 81, Fiestinha Violento, tô com meus parceiros Muka Mutante e Vila. Dá um salve pra galera aí, seus loucos. Salve aí galera, tamo junto, hein? Tamo junto. Meu Deus do céu, mano. Quem tá em primeiro, quem tá em primeiro, quem tá em primeiro? Muka tá em primeiro, é nóis. Porra, já tô na bota, já tô na bota. Vixi. Muka, cheirou minha nuca, você é louco, sai fora. Você é louco, Muka, o bagulho é louco, hein, mano? Tô fora, tô fora, rapaz. Vira não, hein, mano? Caraca, ô, carrinho top. Carrinho top, gostei, gostei também, hein? Tá bom, hein? Tá top, hein, malandro. Você é louco. Eu achei aquele vídeo que o Mutante falou assim, ô, véi, esse, lembra que carro que era? Carro que era mesmo? Acho que era o... Acho que era o... Moiseta, que ele falou assim, mano, esse carro tá uma delícia de guiar, parça. Esse carro vai cortar rapidinho lá no retom, já tô vendo, já que ele vai cortar. Vai. Vai. Olha a treta, todo mundo junto. Todo mundo junto, vai lá. Eu tô em primeiro no bagulho, né, Gilzão? Eu tô andando quente, né? Eu tô cuspindo marimona na parada e eu não vou frear aqui também, não, mano. Ai. Não freiei, não. Quase, hein? O bagulho foi louco. Eu fui quente. Tô andando em primeiro naquele pique, né, mano? Ó, ó, ó. Ih, mano, esse carrinho aqui é só segurar o pé. Só touchar. Só touchar o pé, mano. Já era. Só andar quente. Só no vácuo. Ó os mano atrás, viram na bota. Quem tá em segundo aí? Tá eu. Tá eu. Cê é louco, malandro. O vagabundo tá andando quente, descendo, rajando o morrão aí, mano. Certeza. Cê é louco, malandro. Tá andando o morrão, cê é louco, tiozão. O cara tá descendo o morro aí, o pico do Jaraguá. Quente, mano. Eu tô acelerando, mano. Eu só tô o pé cheio aqui, ó. Eu não vou frear nenhuma vez essa corrida aqui, mano. Aqui tem que tirar o pé um pouquinho, hein. Ó a botadeira. Não tirou o pé da BO, hein. Que é a corrida maluca, tiozão. O carrinho é bom demais, velho. Ó os mano ultrapassando. Cê é louco. O cara tomou duas ultrapassagens de uma vez. É louco. Foi dois logo. Eu fiquei com medo, mano. Eu freiei essa corrida aí. Fiquei com medo de bater, mano. Ah, eu não tô nem... Um já bateu ali, ó. Um já bateu. Um já bateu lá, cara. Passei. Graças a Deus. O cara bateu naquela placa que tira só 50 quilômetros do carro. Com certeza. Meu bigode tá tão grande que tá entrando pelo na boca, mano. Tá incomodando. Cê é louco, mano. O cara tá bom bigodudo, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Olha aí, galera. Tava sumido. Não apareceu no canal ontem aí porque tava tomando banho de banheira, tá ligado? Então ele... Certeza, tio. Certeza, tio. Quando ele tá tomando banho de banheira, ele não cola no canal aí, mano. Certeza, mano. Daquele jeito. Só banheira pesadona, tio. Cê é de Nutella. Só pesadão, mano. Bora, Adalio. Bora. Cê é louco, mano. Ó o lagado. Olha como o filho é lagado, galera. Olha isso. Mano, mano. Cê é muito lagado, mano. Sai de perto de mim, cê é lagado. Meu Deus do céu. O cara é lagado demais, mano. Nossa, tu piora, mano. O cara caiu, mano. Não dá pra saber se o carro dele anda numa faixa ou na outra, né? Ah, cê tá pedindo de lula, né? A ponta do carro do cara fica balangando mais que amendoim na boca de banheira, tiozão. Certeza, mano. Certeza. Tomara. Os caras tão violentos, hein? Certeza. Cê é louco, mano. Carrinho aqui, tá? Tô chinelando a navinha aqui, hein, galera? Tá escutado, Rache, hein? Rapaz, o bagulho tá louco aqui atrás. Os mano tão vindo quente atrás também aí, os levantões aí, ó. Ó o elevatório. Tô palitando o dente com o meu bigode. Cê é louco, mano. O cara tá palitando o dente com a ponta da perna do outro andorinha, mano. Cê é louco, mano. Sabe quando você arranca a perna da galinha? Fica aquela pontinha no talo? O cara palito o dente com a ponta da perna, mano. Esse cara aí é... É uma delícia, tio. É zica demais, mano. Cê é louco. Gostoso demais. Muito bom. Caraca, velho. Os caras tão tudo me passando aqui, doido. Ainda bem. Ó o gravatório dele, velho. Cê é louco. Não, quem trava é quem tá em primeiro. Quem tá atrás, se trava, perde muito a veloura. Vou fazer isso de novo não, mano. Na outra eu me ferrei quase. Ó, ó, ó. Ó o mano passando. Ó o jeito que o mano tá passando aí, ó. O mano tá quente, hein. O mano tá quente. O mano tá quente. Só fala 6,8. Já passou aí o vinho aí, ó. Tá indo, hein, mutante. Tô vendo, meu irmão. Eu vou tentar fechar uma só pra ele dar um cutucão e ganhar 10 quilômetros ainda. É isso aí, mano. Naquele pique. É isso aí, ó. E o Muka? Cadê o Muka, mano? Cara, o Drivatá tá tudo podando eu aqui, doido. Cê é louco, Mucão? Como assim, malandro? Aí não, hein. Tô louco, tio. Tô louco, tio. O bagulho é louco, mano. Não, não. Ó lá, ó. Passou, ó. Passou o mutante. Passou o mutante, hein. É bom, não. É bom que passa ele, Vila. Porque o Drivatá costuma fechar, gente. É bom, é bom que passa ele. Não, pode chegar nas curvas aí e não devolve. Tô bem reta. Malandro do céu. Esquente a curva ali, hein. Ih, vambora. Olha o Gaby. Meu Deus, deu uma perdidinha no carro ali, mas... Tá suado. Tomara. Vagabundo tá rasgando, hein. Tá todo mundo dando quente, mano. Vai lá, cara. Tá fechando o mutante, quer ver, ó. É bom isso aí. É bom, é bom. Ainda bem. Delícia. Ainda bem. Ó a treta com ele, ele me empurrando, ó. Isso aí. Você é louco, malandro. Ó, ele já me ferrou, já. Ó. É, ele já me fechou. Fiz a curva quente aqui agora, hein, mano. Você é louco, mano. Meu Deus do céu. Eu tô no pior lugar pra passar ele. Tô no pior lugar. Esse lugar é uma bosta, mano. O Dravatr sempre caga a gente nesse lugar aqui. Já tá bom. É o pior lugar que tem pra ultrapassar, velho. Ó ele me fechando. Olha isso. Olha isso. Cara, jogou você na árvore. Ele jogou eu. Você viu? Você viu, mano? Eu vi. Nossa, que louco. Mano, ele vai jogando carro em cima da gente, mano. Que loucura, cara. O Dravatr é sujo, velho. Nossa, mano. Ele é imundo. Nossa, mano. O Dravatr foi embora. O louco, mano. Agora já era. Olha o Muca aqui, ó. Olha o Muca aqui, ó. Você é louco, mano. Você é louco, tiozão. Agora tá eu e o Muca no pega aqui, ó. O Dravatr ajudou eu muito, hein. Nossa, malado. Nossa, ele fechou eu, fechou o Dravatr. Ainda bem. Eu indo reto sozinho ali. Minha mente bugou, mano. Meu Deus. Vai, Muca. Vai, Muca. Bota pra andar esse carro aí, Muca. Vai, mano. Vai, vai. Bota pra andar esse carro aí, mano. Ixi. Caraca. O cara não anda, malado. Bota pra andar essa barata aí, mano. Eu sou o braço aqui no Horizon, viu? Vambora, vambora. Meu Deus, velho. Eu sei como é que você está nessa curva colada. Olha aí, velho. Sério. Ok. Sério. O cara faz a curva de boa e ainda vai embora. Ah, mano. É só as reduzidas violetas, né, malado? Que lindo, velho. Ó, ó, ó. A hora que sair de surfers aí, ó. Aquela curva que tem. Dá uma segurada aí. Espera aí, Muca aí. Morou. Aí não, mano. Já dá uma segurada. Dá uma segurada aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vamos que vamos. O cara faz a relargada na agulha, mano. Ah, nós faz mesmo. Nós é louco, né, mano? Aquele pique, né? Tá bom, tá bom. Depois de surfers. Depois de surfers. Passou surfers a reta aí. A hora que faz aquela curvinha lá, depois dos postes lá, já para ali, já. Já estamos chegando aí, Muca. Por causa dela, esses drives mataram aqui, ó. É, tem como, cara. E aí, Chuzão. Nós é muito louco. E fechou, velho. Ó o Muca ali atrás, ali, galera, ó. O cara é loucão, malandro. E eu tô de fiestinha baratinha. Dá um look na baratinha, ó. Ó, parei. Parei, ó. Demorou. Estamos esperando aqui, né? Estamos chegando. E aí, Muca, estamos chegando agora. Vira, 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 vira. Opa! Nossa, mano, a reduzida desse carro é bonita demais, mano. Eu vou parar no meio aqui já, ó. Bora, bora, vai. Um, dois, três. Olha, eu sou muito louco ainda. Olha, eu sou muito louco. Olha, eu sou muito louco. Olha, eu sou louco. É corrida maluca mesmo, né, malandro? Corrida maluca, mas é sujo. Olha, eu sou louco. Faz os mano que tá na frente parar pra fazer relargada e ainda é sujão ainda. Vai na frente, né, ué? É sujão. É a corrida da sujeira. É bom que se eu ganhar essa daqui, pode falar assim, ó, só ganhou porque foi relargada. Isso que é da hora. Vambora. Esse é o papo mesmo. Esse é o papo. Mas quero ver ganhar do Atomic que ele... Olha, pior que os caras tá ali na frente. Os caras tá ali, mano. Os caras tão ali, mano. Parece que eles ficam gravando, cara. Parece que eles ficam esperando nós, né? É, relargada pra eles também. Eles fizeram relargada também. Acho que os caras fizeram relargada também, mano. Acho que os caras fizeram relargada também. Tô achando. Eu tenho certeza, mano. Não sei não. Foi isso. Nós estamos buscando eles, mano. Vamos pegar, vamos pegar os caras. Vamos pegar os caras. Nossa, quase, hein, GV? E ali eu sempre... Não te faz nada, eu tenho problema. O Dati, sabe? Ai, meu Deus. É você aqui, o Dati? Sou eu. É corrida maluca, parceiro. Nossa, malandro. Almoca, almoca. Almoca. Certeza, mano. Eu tô quente na bota, hein? Ô, eu tô pesadona. Eu tô quente na bota, hein? O carro do Vila tá zica. Tá zica, velho. Eu fico com o mato aqui com medo de encostar nele, hein? O carro tem pra frente e pra trás, hein? O que que é isso? Malandro do céu. Agora ferrou. Ferrou que eles vão fazer. E agora? É agora. Essa curva aqui, ela é perigosa. Põe no queijo. Põe no queijo. Ui, foi de boa, hein? Certeza. Eu fui no queijo, não deu muito certo. Mano, eu nunca consigo fazer essa curva de uma forma... Ó o mutante. Ó o Drabah tá fudendo o mutante ali, ó. Quase. Consegui. Quase, mano. Quase. Você vai penar a gente, velho. Vou passar agora, vou passar ele agora. Não, não, sai, demônio. Sai. Sai. Ah, mano. Eles me fuderam, me fuderam também. Eu me lhe freio. Me fuderam, me fuderam. Me fuderam também. Nossa, malandro. Mas sobrou pra quem? Sobrou pra quem no final? Adivinha. Pra quem que sobrou? Pra quem que sempre sobra? Pra você, homem. É lógico, né? É lógico, né, mano? Olha isso. Certeza. Será que eu vou levar mais uma, maluca? Aí, tio? Pra quem sempre sobra é pra mim, né? É óbvio. Fica um dão, hein? Sobra pro Galimano, que sempre perde todas nos próprios vídeos. Muito louco. Faz ideia do maluco. Ganha mais no canal dos outros do que no canal dele. Esse é o Galimano. Certeza. Aí eu levei, tiozão. Eu tô daquele jeito, né, maluca? Aquele pico. Caraca, velho. Uou. Como é que nóis tá, ó? Eu sei que os drive atar me prejudicou. É muito. Ah, eu não prejudicou, não. Foi suave. Mas é isso daí, galera, mano. Acabamos mais uma corrida maluca. Foi muito top, ó. Ó, olha esse pódio, ó. Pelo menos, chegou um em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Era todo mundo da mesma equipe. Tamo junto, galera. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. O canal do Mutante e do Muka tá na descrição. Fala lá no canal dos manos. Se inscreve lá pra fortalecer, que é muito importante que vocês vão lá e dão aquela moral pros manos, que os manos são violentos, beleza? Tamo junto, é nóis. Explode o like. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, manos. É nóis.